Olá, muito bom dia. Eu sou Thiago Fadini, hoje é segunda-feira, 21 de outubro, e este é o Morning Call do Satra. E quem me faz companhia neste início de semana é Cauê Pinheiro. Bom dia, Cauê, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem com você? Tudo certo. Na última sexta-feira, o IBOV terminou influenciado pela incerteza que ronda a política fiscal do governo brasileiro, então terminou pressionado. A gente vê na tela que o IBOV caiu 0,22%, terminou ali ainda no patamar de 130 mil pontos, e a variação na semana, mesmo com a queda, foi positiva, em quase 0,4%. O dólar, por sua vez, fechou em forte alta, já chegou no patamar de R$5,70, a gente acompanha a trajetória da moeda norte-americana. Olhando para os setores, entendendo o que aconteceu com o IBOV na sexta-feira, foi um dia um pouco misto, mas indústria, consumo discricionário e petróleo e gás pesaram sobre o índice, o que combinou nessa queda de 0,22% que a gente viu na tela anterior. Falando sobre os ativos que mais subiram no último pregão, a gente teve Marfrig, LocalWeb e Minerva. Marfrig com uma alta interessante, de quase 6%. Do outro lado da mesa, entre os ativos que mais perderam, aqui temos empresas sensíveis a juros, então Carrefour, Bravo Energia e Vivara terminaram ali com as maiores quedas do último pregão. Na agenda de indicadores do dia, a gente destaca somente o índice de empréstimos aqui dos Estados Unidos, referente ao período de setembro. Então a projeção é de uma queda de 0,3% nesse índice, a gente acompanha a economia norte-americana, os desdobramentos que isso traz também para o câmbio. Por fim, índices externos e commodities. Aqui eu destaco os futuros do petróleo do tipo Brent, aqui subindo 1,3%, uma alta forte nesse momento. A gente acompanha a trajetória da commodity ao longo dessa semana para entender como que isso vai pesar também aqui no Ibovespa, no Brasil. Cauê Pinheiro, hoje você tem notícias de três empresas, então, por favor, seus destaques. O destaque do dia fica para a Vale, que anunciou uma atualização sobre os termos gerais em discussão para a solução definitiva do Acordo de Mariana. Os termos em discussão estabelecem um valor total de R$ 170 bilhões, incluindo obrigações passadas e futuras. A empresa observou que o acordo incluiria três linhas principais de obrigações. R$ 38 bilhões em quantias já investidas em medidas compensatórias. R$ 100 bilhões a serem pagos em parcelas ao longo de 20 anos para o governo federal, Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios afetados para financiar programas e ações compensatórias. E R$ 32 bilhões em obrigações de desempenho pela Samarco, como pagamento de danos individuais e iniciativas de reassentamento e recuperação ambiental. As negociações entre as partes estão em curso e o prazo para os desembolsos ainda não foi definido. Vemos que a notícia é ligeiramente positiva, pois poderia significar uma melhora de expectativas de consenso sobre as provisões adicionais. A Petrobras sediou uma reunião para fornecer mais detalhes sobre a governança dos processos de investimento e aquisições da empresa. Saímos do evento com uma postura positiva em relação aos controles existentes e à cultura corporativa, que consideramos importante manter em vigor. Recursos como múltiplas camadas de validação e aprovação, premissas macro unificadas e informações técnicas e econômicas fornecidas por áreas que não estão diretamente envolvidas em um projeto específico devem funcionar para evitar erros cometidos no passado que levaram à alocação de capital antieconômica e a perdas financeiras. Estamos iniciando a cobertura de Moura do B com uma recomendação de compra para o médio prazo. Nossa visão favorável da empresa se baseia em uma excelente liderança de mercado para promover vendas futuras, um modelo de negócios único sustentando margens mais altas e uma história de crescimento convincente com uma perspectiva sólida de lucros. A recomendação do dia é uma compra em BRF. O papel rompe a região das médias curtas e uma resistência anterior e já sinaliza alta no curto prazo. O alvo dessa oportunidade fica na região de R$ 26,17 e o stop abaixo das mínimas anteriores em R$ 22,26. Segue valendo a entrada uma oportunidade de compra em BRF. E estes foram os destaques do Morning Call Safra desta segunda-feira. Mais informações e outras análises em oespecialista.com.br. Uma ótima semana, bons negócios e nos vemos amanhã.